Algo me diz que você ainda está afim Algo me diz que você ainda lhe quer Algo me diz que você ainda lhe é Que sonhar um dia ser vim, mulher Algo me diz que você ainda está afim Algo me diz que você ainda lhe quer Algo me diz que você ainda lhe é Que sonhar um dia ser vim, mulher Amém. 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 Amém.